Cascão e Cebolinha, hein? O irmão do Cascão! Mas, peraí! Ainda não se inscreveu no canal? Todos os dias temos vídeos novos por aqui! Então corre! Você tem 5 segundos para se inscrever e ativar o sininho! Bora lá? 5, 4, 3, 2, 1... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Vamos à história! Cebolinha! 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 Eu acabo de ver! A coisa mais legal do mundo! Não me diga que você viu a Mônica sem um coelho! Não! Então você viu um caminhão de mudanças em frente à casa dela? Um disco voador levando ela para outro planeta? Um blagão levando o coelhinho em bola? Não tem nada a ver com a Mônica! Acabou de chegar na loja do seu Irineu! A última versão do boneco do transtorne! Transtorne! O calinho que vila um boneco com um pneu no lugar do cotovelo! Gostou da notícia? Claro! Não viu que o meu olho até vilou uma estrelinha? Eu quero muito ganhar um desses! E eu quero mais que muito! Só tem um problema! Qual? A única chance de eu ganhar um presente assim É no meu aniversário! E tá longe! E o meu também! A não ser Que a gente comemorasse seis anos e meio! Ou então Que mais alguém fizesse aniversário! Como assim? A gente inventa que é aniversário de uma pessoa! Que pessoa? Seu irmão! Tá maluco? Eu não tenho irmão! A gente inventa um irmão! Mas, Cebolinha! Meus pais não vão comprar um transtorne pro meu irmão imaginário! Mas as pessoas que vão à festa de aniversário dele podem comprar! Aí a gente fica com o presente dele! Quer dizer que, além de eu ganhar um irmão, ainda vai ter uma festa lá em casa? Tanta coisa acontecendo! Tanta coisa acontecendo! Ah, sim! Essa festa tem que acabar cedo, Cebolinha! Meus pais não devem voltar muito tarde do cinema! Relaxa, Cascão! Vai ser uma festa lápida! Eles trazem uns presentes, comem uns docinhos e vão em bola! Ah, docinhos não! Só deu pra conseguir estas broinhas dormidas! Tudo bem! Coloca uma vela em cima delas, que eu vou buscar o seu irmão! A campainha! Devem ser os convidados! Oi, gente! Viemos pra festa do seu irmão! Apesar do convite de última hora! Por que você não falou que tinha ganhado um irmão? Nem vimos sua mãe grávida! Ah! Faz pouco tempo que ele nasceu! E a gravidez também foi rápida! Se ele nasceu faz pouco tempo, como pode já estar fazendo aniversário? As crianças de hoje são muito espertas! Se desenvolvem tão rápido! Olha o anível saliante chegando! Calma, chauvinista! Não vai demorar nada! Magali! Você não acha que essa criança parece um porquinho? Claro! É irmão do Cascão! Nossa! Que garotinho mais lindo! Como ele se chama? Diógenes! É! Combina com ele mesmo! Por que a gente nunca viu o Diógenes por aí? É que ele tava estudando fora! Quê? Ele não tá muito novo pra estudar? Meus pais viram que ele tinha facilidade pra aprender as coisas! E mandaram ele pra um jardim de infância no exterior! Bom, chega de enlolação! Vamos cantar os parabéns, comê-los doces e abri-los presentes! Não vem mais ninguém? Por acaso, os doces são só este pratinho de broas? Isso mesmo! Então podemos passar pra próxima fase! Parabéns! Parabéns! Pronto! Só falta abrir os presentes! Quanto a isso, tenho que dizer que achei estranho esse convite! É! Nunca vi o aniversariante escolher o presente! Olha lá! Desde pequeno, o Diógenes pede pra ganhar esse brinquedo! É! Se ele não ganhar, pode até ficar traumatizado! Como ele pede? Eu pensei que ele não soubesse falar ainda! Ele não fala, mas aponta pra televisão e mexe a boquinha! É tão bonitinho! Já que é assim... Toma lá! Nem acredito! Dois brinquedos! Saiu melhor que a encomenda! Peraí! Deixa o menino abrir os presentes! Mas ele é muito pequeno pra isso! Não vai saber! Acho que ele consegue, não é, Magali? Claro! Abrir os presentes é a melhor parte do aniversário! Então tá! Olha o presentinho, Neném! Abre direitinho! Viu? Ele tá abrindo! E... O que? Eu não aguento! Me dá isso! Ora essa! Pela aí! Que negócio é esse? Não tem nenhum transtorno aqui! Eu sei! Vocês não sabem ler? Tinha que ser o carrinho que vira boneco! Esse brinquedo é muito caro, tá? Tá achando que a gente tá com essa bola toda? Por isso nós compramos um carrinho e um boneco! Assim ele ganha dois presentes diferentes! Que coisa, Micho Luca! Vocês são umas tontas mesmo! Depois desse trabalhão pra inventar esta festa e vestir o chauvinista... Nós vamos ficar sem o nosso transtorno? Quer dizer que eram vocês dois quem queriam ganhar esse brinquedo? E tiveram a coragem de inventar um irmão pro Cascão? Pera aí! Que o Sansão também tem um presentinho pra vocês! Adoro ganhar presentes fora de datas especiais! Gostou? Não esqueça de deixar seu joinha! Dá uma passadinha lá no Jibilândia TMJ! Pra chegar lá é fácil! É só acessar o link no comentário fixado abaixo... E pronto! E não vai esquecer de se inscrever por lá, hein? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas... E continue no Jibilândia! E aí Obrigado.